Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando é a Helene Silva Hoje eu não vou aparecer, mas eu quero trazer para vocês uma receita super saborosa Acredito que vocês já viram o título desse vídeo É pão de leite de padaria, fica uma delícia E é claro que eu vou fazer aqui o passo a passo juntamente com vocês E eu tenho certeza, vocês vão amar e com certeza vai fazer aí na sua casa Primeiro de tudo pessoal, nós vamos colocar, já está aqui ó, dois ovos Coloca tudo no liquidificador, dois ovos Agora nós vamos colocar seis colheres de açúcar Já está aqui também, nós vamos bater tudo já já Nós vamos colocar também 40 ml de óleo Já coloquei aqui os 40 ml de óleo Super fácil e fica uma delícia Agora também nós vamos colocar uma colher de manteiga pessoal Já está aqui ó, vou tirar aqui do potinho e colocar aqui no lixificador Uma colher de manteiga, nós vamos precisar também de 250 ml Melhor dizendo pessoal, confundi, 500 ml de leite morno Está aqui, vamos despejar o leite morno aqui Tá, vamos despejar tudo aqui E agora pessoal, nós vamos bater para misturar toda essa misturinha aqui Vamos dar uma colher e meia de sal Tá, uma colher dessas pequenas mesmo E meia de sal Uma colher e meia de sal E nós vamos bater mais um pouco para dar uma misturada O leite tem que estar bem morno mesmo, quase para quente E agora pessoal, nós vamos colocar uma colher de fermento biológico Eu uso esse daqui ó Tá, uma colher de fermento biológico Uma colher bem cheia mesmo, tá Vamos aqui, colocar aqui ó Acho que vocês conseguem ver daí né Uma colher, somente uma colher E agora uma batidinha bem básica Bem pouquinho mesmo, só para diluir esse fermento aqui Pronto, a gente já diluiu o fermento E agora o próximo passo é despejar esse líquido, essa mistura toda em uma bacia E agora colocar o trigo E eu já volto para vocês Pessoal, aqui já está aquela mistura que a gente bateu O fermento já está aqui E agora a gente vai colocando a farinha de trigo aos poucos Até dar o ponto certo da massa Aproximadamente um quilo de farinha a gente vai usar para essa receita Nós vamos colocar aqui ó Vamos colocar a farinha né E a gente vai mexendo né Por enquanto a gente mexe com o auxílio de uma colher Vamos mexendo aqui para misturar tudo No início é bom mexer bastante né Para que a farinha misture mesmo né Com o fermento e os demais ingredientes que a gente usou Né Ó a nossa massa está bem mole ainda né Mas vamos misturar todo Para a farinha ficar bem misturada Vamos colocar mais trigo A gente vai colocando aos poucos Vai colocando E vai vendo como que a massa vai ficando Até o ponto da gente massar Suvar ela com as mãos Ó já está ficando mais firme Já está quase pronto de pôr as mãos A colher já não consegue mais Quando a massa fica nesse ponto O que a gente faz né Eu faço assim pessoal Eu coloco um pouquinho de trigo assim ó E agora eu tiro aqui com as mãos Né E vamos já mexendo com a mão Para ver o ponto Não Porque não pode ficar uma massa muito dura Tá Não ficar o ponto certo Porque nós vamos enrolar Esse pão nas mãos Com as mãos depois Né Faz assim em volta da bacia Para tirar todo o excesso Sim E agora para a gente poder Sovar ela melhor O que eu faço Eu retiro da bacia Todo o excesso que sobrou Eu bato a bacia assim ó Não ficou nada na bacia Né E agora a gente vai Massar aqui sobre a mesa Porque daí é bem mais fácil né Você consegue manusear bem melhor A massa Não precisa ficar apertando Demais a massa Fazendo só assim Esses movimentos Leves Nada de movimento brusco Somente assim Tá É só para a gente misturar mesmo Essa misturinha aqui ficou Lembrando que Se fica algum tipo de farela assim Essas coisas que você vê Que não vai servir mais Você põe do lado Né E fica só com a massa Bonitinha Agora vamos Deixar ela pegar o ponto aqui Bem lisinha Ficar bonita Pessoal Olha que bonita Que a nossa massa ficou Agora já está totalmente Massada Bem fofinha ó Vocês conseguem ver Né Bem fofinha a nossa massa E agora pessoal É como eu disse Para vocês Não precisa esperar Essa massa crescer Porque Nós já vamos fazer Os nossos pãezinhos E colocar na forma E ele vai crescer Na forma Ok Aí é bem fácil pessoal Não olha para minhas mãos Porque minhas mãos estão com massa Tá É A gente pega um pedaço Mais ou menos assim Não precisa ser muito grande E a gente faz isso daqui ó Ó Ó A gente faz essas bolinhas Só isso Não precisa de Cilindrar nada Passar o bolo nada Só assim Ó Ficou assim pessoal Ó Aí a gente coloca aqui na furba Ó Né Já estou fazendo a próxima Aí coloca um longe do lado Porque os pãezinhos vão crescer Né E aqui eu vou continuar assim Já volto para mostrar para vocês Pessoal já está todo desenrolado Ao todo deu 37 pãezinhos Viu como que rende bastante Então Agora a gente vai deixar eles crescer Até mudar de volume né E por assar E para assar 40 a 45 minutos Já está todos prontos O que a gente vai fazer agora A gente vai cobrir esses pãezinhos Para eles crescerem mais rápido Dentro de 20 minutos a 25 Eles já estão crescendo Então a gente já vai colocar para assar E eu volto mostrando o resultado final para vocês E é claro Se você já gostou Já clique no gostei Até mais Pessoal Eu já coloquei os meus pães aqui para assar Eu esqueci de mostrar para vocês Mas olha como eles cresceram Lindos né Agora é só aguardar de 40 a 45 minutos E eles já estão prontos Assados Até mais Pessoal Os pães A primeira remessa Da primeira forma Já estão assados Olha como eles ficam Super fofos Eu gosto assim Mais queimadinho Pessoal Olha que coisa linda Super fofo E eu vou passar uma manteiguinha aqui Para vocês poderem ver Como fica uma delícia Com requeijão Queijinho Super aprovado Um big beijo para você E até o próximo vídeo Tchau